E olha, a agência da Caixa Econômica Federal, que foi alvo de um incêndio criminoso no freado de Corpus Christi, foi reaberta para atendimento ao público, agora há pouco em Rio Preto, viu? O crime, pra quem não lembra, foi na noite da última quinta-feira. Dois caixas eletrônicos pegaram fogo e ficaram danificados. De acordo com a polícia, dois homens foram vistos saindo, correndo do local. Nenhuma quantia do dinheiro foi levada. A gente tá observando as imagens aí do dia do incidente, né? A suspeita, segundo a polícia, é de vandalismo. O caso vai ser investigado pela Polícia Federal. A Caixa disse que apenas o autoatendimento nos caixas eletrônicos vai permanecer fechado por uma semana para reparos. Os demais serviços nos caixas e também nas mesas já voltaram ao normal.